Em todo o país, os prejuízos estimados já ultrapassam os 270 bilhões de reais e, de acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, mais de 580 mil empregos foram perdidos. No final do ano passado, o segmento via com otimismo a possibilidade de retorno às atividades, mesmo que parciais. Mas o novo aumento de casos foi um balde de água fria, impedindo o retorno e, agora, por tempo indeterminado novamente. Preocupados com o segmento que gera emprego e renda para centenas de famílias patobranquenses, a Associação Empresarial de Pato Branco promoveu um encontro com empresários do setor para a busca de alternativas. Nós recebemos a demanda do pessoal do setor de eventos, um dos setores que foi bem prejudicado pela pandemia, há mais de um ano sem trabalho, sem receita, sem renda, para tentar achar alternativas, tentar achar soluções para que eles possam, aos poucos, de forma cuidadosa, com todos os protocolos de segurança, retomar suas atividades. Então, a gente ouviu essas demandas e agora estamos trabalhando em cima de uma campanha, em cima de algo que a gente possa trabalhar para que essa retomada aconteça. Como falei anteriormente, de forma segura, com todos os protocolos de segurança, para que as pessoas também se sintam seguras participando de pequenos eventos. O músico Tom Reis trabalha na sua barbearia. Ele tem sorte, porque teve uma alternativa para manter a renda durante a pandemia. Mas muitos profissionais do setor tinham nos eventos sua única fonte de renda. A situação é bem difícil, né, Beto? Porque é toda uma classe, né? Não é só os músicos, é toda a equipe, o pessoal de produtor de eventos. A formatura, mesmo barzinho, que tem barzinho que vive de música ao vivo. A situação, inclusive, dos artistas que eu vendo, que faz mais de 20 anos que eu vendo ao show, os artistas de São Paulo, as duplas, estão todos pagando um preço muito caro por causa dessa pandemia. O segmento de eventos representa 13% do PIB brasileiro. São mais de 60 mil empresas que dependem diretamente da realização de eventos para funcionar. Além de 2 milhões de microempresários. Em Pato Branco, não há informações sobre o número real de pessoas ligadas ao setor. Mas a média segue a nacional. Aqui em Pato Branco, o silêncio no salão já está completando um ano. Este lugar deveria estar cheio de pessoas, de vida, de música, gerando emprego e renda para a nossa gente. O setor não movimenta apenas aqui o aluguel de instalações como esta, mas envolve profissionais que vão da música, dos instaladores de equipamentos eletrônicos, da cabeleireira lá do bairro, até o supermercado no centro da cidade. Está todo mundo sentindo os reflexos duros da crise de um segmento que está há um ano com faturamento zero. Com o espaço fechado há um ano, Elisângela Cavalheira, proprietário do Garden Club, destaca que o setor precisa de um olhar imediato do governo para evitar o desaparecimento definitivo de muitas empresas em Pato Branco. O governo não dá uma liberação para fazer eventos, mesmo com o público reduzido. A minha capacidade aqui de público é 1.600 pessoas, então se liberasse pelo menos a metade eu já conseguiria fazer alguma coisa. Mas está bem complicada a situação. A gente entende que a doença está aí, está prejudicando bastante gente, mas o setor de eventos está bem judiado.